Procure conter seus impulsos, não me na cara tanto assim Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim Procure ser mais esperta, mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente Desde que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Bade pra mim os seus beijos, bade pra mim os seus beijos Desfaz seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Sinto seu corpo bonito voar no infinito do meu pensamento Eu tenho tanto amor guardado pra viver com você, nosso grande momento Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você, minha estrela brilhada, o meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Bade pra mim os seus beijos, bade pra mim os seus beijos Desfaz seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia